Oi meninas, hoje eu vou fazer o vídeo do Babyliss que eu tenho prometido há um tempão já e eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu faço, não tem segredo, nem produto nenhum eu já lavei meu cabelo, ele secou naturalmente, então meu cabelo natural é assim hoje em dia e o mais importante que eu acho do meu Babyliss é exatamente o Babyliss que eu uso eu uso esse Babyliss aqui, que eu comprei em Miami, lá no Sawgrass Malls é Mills, Sawgrass Mills ele vem nessa caixa, tem de várias cores, é super legal tem preto, rosa, nem lembro direito, mas enfim e aí ele vem assim na caixinha e com uma luva que não tá aqui, mas eu também não uso a luva não enfim, eu comprei esse de 19mm que eu acho que ele é melhor pro meu cabelo e... mas tem outros tamanhos, tem um kit também que vem com vários bocais aí você pode trocar só o bocal, mas eu achei que um já tava bom, de bom tamanho pra mim então primeiro, enquanto ele vai esquentando, eu vou dividir meu cabelo pra vocês verem como que eu faço eu vou pentear direitinho e vou dividir eu vou dividir só as duas, as quatro partes iniciais e depois eu vou fazendo, eu vou fazendo as minhas divisões então eu só divido aqui e depois eu vou dividir mais vezes aí eu vou começar, deixa eu ver se já tá quente já dá pra começar já como meu cabelo é fininho, eu posso dividir em menos vezes mas quem tiver mais cabelo vai ter que usar vai ter que dividir mais vezes aqui, eu vou fazer três partes e aí você conta até um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez acho que já tá bom eu gosto desse efeito bem cachinho não mexo, deixo ele assim jogo pra trás um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez ó assim e ah, também uma coisa que é legal é fazer tipo um pra baixo e um pra cima às vezes eu esqueço, às vezes eu faço não tem muita regra não então vou tentar fazer isso hoje que aí quando o cabelo se juntar de novo porque ele vai se juntando aí ele não vai juntar totalmente vai ficar com gominhos separados então aqui eu já tenho três faixinhos às vezes eu quando eu tô com pressa eu pego tipo esse caixa inteiro esse pedaço inteiro e eu faço um só que aí tipo não tô com muito tempo e tal mas hoje eu vou fazer com calma pra vocês verem como que eu faço ele todo quanto mais gominhos mais cheio o cabelo vai ficar e estou fazendo contrário ao outro e isso eu vou fazer pra cima então a parte de trás já tá toda feita fiquei caixinhos dourados não vou fazer nada depois eu vou pentear e os caixos vão continuar eu vou fazer Um embaixo, um em cima Aqui talvez eu faça dois Sempre quando eu tenho mais tempo Eu faço mais gominhos Que aí o cabelo fica mais cheio E no final, assim, eu não Eu não gosto de usar luva Não é que eu não quero queimar o dedo Mas é porque eu gosto também desse efeitozinho Mais assim Na ponta lisa Que aí Fica assim Depende muito do cabelo de cada um Se o seu cabelo não pega Você tem que ficar um pouquinho mais de tempo Por isso que eu acho Importante usar o O produto antes É legal, assim Eu comprei esse Babyliss Eu adorei o resultado Foi aquela coisa de Experimentar no shopping mesmo Lá no Sogras Mills E assim Eu não tinha achado que ia durar não Só que aí Eu achei super legal Porque depois que ele fez uma mexinha Ele penteou meu cabelo E continuou Então eu resolvi Achei que Tipo, poxa Acho que vai funcionar mesmo Porque eu sempre achei que meu cabelo não fosse segurar Porque ele é muito fininho Tem essa textura de cabelo de bebê mesmo Então Quando ele testou esse Babyliss em mim Eu falei Caramba, esse negócio funciona mesmo Aí eu comprei E depois o dia inteiro No Outlet Meu cabelo estava ainda ondulado Aí tem várias formas de fazer Se você torcer o cabelo assim Ele vai ficar Vamos ver se eu vou conseguir Ele fica De outra forma Ele fica meio Zig-zag Meio tonhainhain Mas não é esse o efeito que eu quero hoje Então Eu vou pentear de novo Vou fazer Ai, eu aproveitei também Pra usar essa camisa da Little White Team Que vocês sabem que eu amo O Chic Happens Com essa manguinha de paetê Que eu amei Quem não conhece Entra lá www.littlewhitecee.com.br Compra tudo, gente Tem um monte de coisa linda Aqui eu fiz todo o cabelo Tô toda caixinha De anjo Eu vou pentear o cabelo inteiro E Ele vai ficar assim Bem volumoso Eu gosto de abrir bem Pra ficar com bastante cabelo Pelo menos Eu tenho pouco cabelo Mas eu tenho bastante volume Bom Feito isso Eu vou Levantar Eu jogo a cabeça pra baixo Cabelo todo pra baixo E aí eu jogo esse spray Eu tô usando esse daqui Que é da Hatchkin O número 23 E eu amei esse spray Acho que ele é incrível Ele é super Strength finishing spray É super, super powerful Eu amei muito E eu acho que Quem tá viajando Quem for viajar E tal Pode comprar esse Mas eu também soube Que tem um outro da L'Oreal Que é o concorrente Que também é muito bom Eu não testei o da L'Oreal ainda Mas eu vou comprar pra testar Por enquanto Tô usando esse daqui É... Tá acabando Mas eu vou... Vamos ver se eu compro esse Ou outro pra testar Eu vou jogar pra frente Olha Abaixo a cabeça Solto o cabelo E faço o spray Por baixo E vou desfazendo os Os cachinhos todos Porque depois disso Não dá mais pra pentear, gente Ó Já dá bastante spray Por baixo E aqui também Joga o spray Quando levantar Tá pronto Aí você pode jogar Pra cá Todo pra um lado só Eu passo um sprayzinho Em cima Na franja Só pra dar um Um retoque Arrumar Do jeito que eu quero Ok? Então, gente Eu acho que O importante é você ter um babyliss Que seja legal Que você goste Que sirva pro seu cabelo E que fixe No seu cabelo Só pra vocês verem mais de perto O que eu uso é esse aqui É... Da marca Royale Eu comprei no Sogress Mills Em Miami No Outlet Deve ter no Amazon E o meu é de 19mm Mas tem outros De outros tamanhos E tem um kit também Que vende vários Acho que são 3 ou 4 ponteiras Eu não lembro Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do primeiro Do segundo, né? De cabelo Que eu tô fazendo O primeiro foi do Coque Rosca E quem gostar Curte ali embaixo Se inscreva no nosso canal E também a gente tá Aguardando dicas Do que vocês querem ver De outras coisas Que a gente pode estar fazendo Pra vocês, ok? Mil beijos Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do primeiro Desse segundo tutorial Que eu fiz Peraí Foda Então é isso Gente Espero que vocês tenham gostado Não, não, não Não é? Não é? Não é? Não é isso, mas eu vou fazer filmes. Eu vou fazer filmes. Eu vou fazer filmes. Eu vou fazer filmes. Não vou mais falar essa palavra tutorial.